O que você faria se a pessoa que você mais precisasse te abandonasse no período mais difícil de sua vida? Essa é a pergunta que Riona teve que fazer a si mesma, depois de sofrer um derrame que a deixou sem capacidade de andar. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Riona Kelly e seu marido estavam vivendo uma vida como de costume. Quando Riona de repente sofreu um derrame que a deixou paralisada da cintura para baixo, os médicos disseram que ela nunca mais voltaria a andar. Para piorar, o marido com quem estava junto há 14 anos pediu o divórcio 5 dias depois de receber a má notícia. Riona estava determinada a continuar, apesar da decisão do marido. Sua amiga Sarah a ajudou com seus filhos e a apoiou. Ela não tinha sido feliz em seu casamento, mas era um momento inconveniente para dizer isso. Olhando para trás, eu estava infeliz no meu casamento, mas construímos uma vida juntos e tínhamos responsabilidades, disse Riona. Foi o tempo que eu mais precisei do meu marido. Ela queria fazer um trabalho extra para tentar andar de novo, apesar de que os médicos lhe haviam aconselhado nem tentar. Ela foi no Facebook para procurar um personal trainer, onde acabou encontrando Kate Mason, um ex-jogador de rugby, que estava disposto a ajudá-la com tudo isso. Riona estava lidando com muito estresse físico e também muita mágoa. Porém, no prazo de 8 semanas, após ser internada, ela deu seus primeiros passos assistidos com a ajuda de Kate. Na época, senti vontade de desistir, mas sabia que tinha que ser forte para os meus filhos. E quando finalmente dei os meus primeiros passos, me senti muito bem, disse Riona. Ela ficou surpresa no começo, quando Kate demonstrou interesse em sair com ela após as sessões de fisioterapia. Eu simplesmente não conseguia acreditar que um jogador de rugby queria namorar uma mulher com deficiência como eu, disse ela. Riona estava progredindo em mais de uma maneira. Ela não estava apenas fortalecendo as pernas de maneiras que os médicos não poderiam prever, mas também estava curando o seu coração do revés que ocorreu quando o marido a abandonou. Além disso, ela estava progredindo em seu novo relacionamento com seu namorado, Kate. Embora caminhar ainda seja uma luta e tanto, Riona não desistiu. Ela trabalha regularmente para fortalecer as pernas e publica vídeos para seus muitos seguidores no Instagram. Kate e Riona não são apenas um casal. Eles também são uma equipe de trabalho em conjunto para se fortalecer mental e fisicamente. Agora, eu estou de volta ao ginásio e com a ajuda de Kate, estou ficando melhor e mais forte do que nunca, disse Riona. Kate gosta de ficar em forma e tem sido fundamental para ajudá-la a ficar mais forte a cada dia e mais próxima de atingir os seus objetivos. E aí, o que você achou da história dela? Deixe o seu comentário e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. E aí, o que você achou da história?